Boa tarde, Eliel. Hoje pela manhã uma pessoa procurou a gente aqui na Delegacia de Polícia Civil, a senhora Edneia dos Santos. Ela veio registrar um boletim de ocorrência no desaparecimento do irmão. Um homem de 35 anos, identificado como Osias dos Santos, ele está desaparecido desde o último sábado, quando saiu para fazer a cobrança de uma dívida e até então não retornou mais para casa. Essa mulher que procurou a Delegacia é moradora de Jiparaná e está aqui no município à procura dele. Nós estivemos conversando com ela e ela nos deu detalhes de como foi esse desaparecimento. Ele está desaparecido desde sábado, a esposa dele teve contato, o último contato com ele foi às 5 horas da tarde, assim diz elas, eu estou passando informações que me repassaram. E aí como a gente é família, a gente veio atrás para ver, só que a gente já rodou um monte de lugares, só que ainda não fomos em hospitais, aí a gente viemos na Adelação para poder registrar a ocorrência, né? E para ver se consegue localizar ele, né? Olha, sinceramente é porque, como eu disse, ele é usuário de drogas, de bebidas, mas assim, sempre que acontecia isso, ele não ficava tanto tempo fora. No máximo, no máximo, era 12 horas até 24 horas no máximo. Mas agora já ultrapassou e a gente não quis esperar mais. Agora, se ele teve alguma risca, tipo, eu moro em Jiparaná e ele mora aqui em Cacoal, só que a gente não fica muito informado, né? Mas, sabe, essas pessoas que usam drogas, vocês sabem como que é, né? Só Deus no controle. Aí, até então, não sei, não sei mesmo se aconteceu alguma coisa de pior. Tipo assim, gente, a gente quer muito assim, que se por acaso alguém tiver uma informação, a gente precisa encontrar ele, não importa a situação, se está vivo, se está morto, para poder a gente, né? Dar uma resposta para a minha mãe, acalmar a minha mãe, porque a minha mãe, ela está passando muito mal, porque ela sofre do coração e ela não está bem mesmo. Aí eu, né, estou pedindo apoio de vocês aqui, que estão me auxiliando aqui. E a população que estiver me vendo, né, para entrar em contato com a gente, se tiver alguma informação. É 99278 0031. Esse é o meu telefone pessoal. Pode ligar nesse telefone e fale diretamente comigo.